Chegando aqui na rua Antônio Jacobina, na cidade de Balsos Maranhão, hoje nós vamos acender uma fogueira para a noite de São Pedro, né? Hoje é 29 de junho, dia de São Pedro. Então, nós vamos fazer uma fogueira, daqui a pouco tem comidas típicas, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E quando acender a fogueira, daqui a pouco eu volto. Olha, já vai acender a fogueira. Não, não. Não, não. Aqui já tem a pipoca A gente pôs aqui nesse chapéuzinho Para decorar E daqui a pouco a gente vai trazer as outras coisas Tem as mesinhas aqui Para receber os vizinhos E amigos e família Daqui a pouco vai estar cheio de gente E a fogueira está lá Fogo bem alto já Gente, eu estou aqui com amigos e família Como eu falei antes Aqui está a nega Aqui é a Lucilene A Gil, que é lá de Alto Parnaíba A cidade que eu morei em 1981 A Gertrudes Conhecida como Gegê Aqui está essa gatinha Que é minha irmãzinha Terezinha Que todos chamam de Teca Então vamos lá Ali quem está contando É o Vicente Aqui é a Dilsimar Oi Dilsimar Aqui é a Tia Dardores Tia Justina A Tia Irene A Margarida E aqui o João Pedro É filhado da minha mãe Você está gravando? Você está gravando? Oi Baby Oi Eu amava brincar com isso aí Com joguinho de varetas Você está gravando um vídeo Estou Vai Vicente Quem está ganhando? Eu Vai ele Vai dia Tá bom Conseguiu vai O feijão E a Eliane Esposa do feijão Parecido Já mostrando agora Dona Teca também Todo mundo lá Se servindo E aqui Eu já peguei Meu vatapazinha Que estou comendo Daqui a pouco Vou comer um pouquinho De canjica Pega mais Pega mais Então gente Final de festa Foi tudo muito gostoso Tudo muito agradável A companhia dos amigos E da família Pessoas que eu não via Há muito tempo Hoje a gente se reuniu Foi maravilhoso Mais uma vez Eu agradeço Pelo apoio De todos vocês E até o próximo vídeo